Olá pessoal, você está no Tojaco, quem fala com vocês é o Diego E bom galera, nesse vídeo eu estarei trazendo para vocês uma dica para o seu WhatsApp É uma dica que eu já trouxe no canal há um tempinho atrás Mas provavelmente algumas pessoas ainda não sabem sobre ela Que é o seguinte, você poderá conversar com certas pessoas Sem que você adicione ela como um contato Isso é impossível no WhatsApp, por exemplo Alguém fala lá, contate um amigo porque ele está servindo algum serviço Ele manda o número dele para você adicionar no WhatsApp Você tem que clicar no nome, no número, no caso E ele vai lá para a sua agenda e você adiciona o cara E você vai lá, atualiza a lista de contatos e aí que você consegue falar com ele E aí, que tal você mandar o seu link do seu número diretamente? A pessoa só clica no link e já vai falar com você diretamente no chat Isso é bem bacana, né? Enfim, isso é muito simples de você fazer Você vai acessar um site do próprio WhatsApp Eu vou deixar ali na descrição do vídeo Que é esse site aqui, ó Vou apagar aqui o número que está aqui E o site será dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó Então vai acessar o site dessa forma aqui E aí, o que você vai fazer? Aqui na igualdade você vai colocar o DDD do nosso país, que é o 55 Não coloque o mais, coloque apenas o 55 E agora coloque o DDD da sua região Não, no meu caso aqui no Mato Grosso, Cuiabá É 65 E agora coloque o número do seu contato Se tiver o 9 aí no seu estado, como aqui você coloca E aí eu vou colocar aqui o número, né? E aí eu coloquei o número da pessoa e eu só vou enviar aqui agora E ele já vai acessar esse site aqui E tá aqui, ó E ao você tocar na opção de enviar mensagem Ele já vai executar o seu WhatsApp E vai aparecer lá o número, lá já no chat com aquele número que eu coloquei Olha aí que bacana E eu posso falar com o cara aqui, né? E normalmente, sem precisar adicionar ele como um contato do WhatsApp Olha só que bacana, né? E aí você pode vir aqui e copiar o número e mandar nos grupos Quando você for divulgar o seu serviço, por exemplo, o seu próprio número Sacou? Então é uma forma bem interessante aí de você fazer a divulgação Sem você precisar contatar a pessoa adicionando ela como um contato, né? O WhatsApp deveria ter essa função aí já integrada no próprio aplicativo Mas enfim, se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos E é isso aí, fiquem com Deus sempre Até o próximo vídeo com mais um tutorial E até a próxima